Vamos cantar parabéns, saber quem está ficando mais experiente nesta terça-feira. Aniversariantes na telinha, Letícia Fagundes, parabéns para você Letícia, muitas felicidades. A corintiana Juliana Santos, deve estar de ressaca né Juliana, parabéns para você, muitas felicidades. A Silvia também, completa mais um ano de vida hoje, parabéns para você Silvia. Felicidades para Tanara Fernandes, idade nova hoje. Idade nova para o Tiago Maneric, felicidades Tiago. Idade nova é hoje, grande Beto da Praça, vai pagar o churrasco, pelo menos tem que pagar uma janta né Beto. Felicidades para você, deixa eu mandar um abraço aqui para o filho Douglas Rocha, filho da Denair da Silva. Está fazendo aniversário hoje também, muito obrigado a Denair, mandando aquele beijão para o filho Douglas Rocha que completa mais um ano de vida.